Era madrugada, o relógio marcava 5h23. O carro aparece no vídeo passando pela avenida segundos antes da batida. A imagem não mostra o choque do veículo contra o poste, mas dá para perceber que aconteceu alguma coisa porque a imagem pisca e a câmera para de gravar. Ela parou porque a energia acabou na hora na avenida Engenheiro Eurico Viana, que divide a Vila Redenção e o Alto da Glória. O dia clareou e as equipes de socorro foram chegando. Acionadas por moradores que ouviram o barulho da batida. Eu só ouvi um barulho muito forte, que é da batida. Aí veio o corpo de bombeiro, aí depois eu não ouvi mais nada. Marcos Vinícius Araújo Fraga, de 29 anos, era quem dirigia o carro. Ele foi socorrido, mas morreu pouco tempo depois. A frente do carro ficou destruída e com a marca exata do poste. Parentes e amigos do Marcos foram ao local do acidente muito abalados. O rapaz era empresário e, segundo os amigos, muito querido por todos. O Marquinha era uma pessoa sensacional, coração imenso. Pensava muito no ser humano, no próximo. E isso, infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu. O impacto da batida foi muito forte, mas foi amortecido por causa dessas duas estruturas que foram atingidas aqui, de cimento e de ferro. O carro, depois de atingir o poste, não ficou fixado ali na estrutura, como acontece na maioria dos acidentes desse tipo. O carro foi lançado de volta para a pista. E toda essa marca que você vê no chão é óleo que vazou na pista no momento em que o carro deslizava. O veículo só parou quando encontrou aquela palmeira ali no canteiro central. O trânsito ficou impedido nos dois sentidos da avenida para o trabalho da perícia. A vítima e o carro só foram retirados do local por volta de nove horas da manhã. O nosso objetivo aqui foi garantir a cena do acidente, para que não houvesse nenhuma modificação. E garantir fluidez, de certa forma, pois o setor Alto da Glória é dotado de ruas estreitas, densamente habitado. Então, o trânsito fluiu com dificuldade, mas nós conseguimos fazer fluir. A polícia vai investigar se o motorista havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. A principal suspeita é de que a alta velocidade tenha provocado o acidente. Segundo o exame pericial, é prematuro para afirmar a velocidade que ele desenvolvia. Agora, vai ser aplicadas regras para realmente aferir a velocidade que ele estava conduzindo. No momento, agora é prematuro afirmar qual era a velocidade. Mas tudo indica que estava em excesso.